Olá queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul hoje exala entusiasmo. O filósofo americano Ralph Waldo Emerson lembra que nunca se realizou nada de grande sem entusiasmo. A palavra entusiasmo tem origem grega, a sua raiz é enteos, gerando a palavra entousiasmos, que significa ter Deus em si. Na antiguidade, entusiasmo era entendido como arrebatamento extraordinário daqueles que estavam sob a inspiração divina. Os gregos acreditavam em vários deuses, e para eles o entusiasmado era aquela pessoa que estava sendo conduzida por um Deus ou até possuída por uma divindade. Por isso, tinha poder para transformar a sua vida, a natureza e o mundo agregado ao seu redor, por meio de uma força divina. Napoleão Hill, escritor norte-americano, nos aconselha. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. O entusiasmo é uma força motriz da alma, que coloca projetos, ideias, planos em prática. Madre Teresa de Calcutá dizia, os anos enrugam a pele, mas viver sem entusiasmo enruga a alma. Com entusiasmo, você fará coisas grandiosas. Professor Fernando Tadeu, para a Rede Vida Juntos para Olhar Além. Tchau, tchau.